Fala pessoal, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso canal, então o mapa BR atualizado aqui para a versão 1.48.5 E tem novidade, tá? Lá no... quem acompanha o grupo deles lá do Reinaldo, lá no Discord Ele deixou lá, né, que na próxima versão, na 5.0, acho que tá na 4.3, se não me engano, o mapa Vai ser necessário todas as DLC do mapa original Então, porque vai... provavelmente vai estar incluindo a Europa Porque hoje, ó, o mapa BR, ele é só o Brasil, ó, tá? Então não consta outro país, é só o Brasil Então provavelmente na 5.0, ele vai incluir a Europa também Assim como no mapa EAA, né, porque vai exigir todas as DLC do mapa original, tá certo? Mas vamos lá, vamos mostrar pra você como colocar esse mapa aqui É muito fácil Foi o seguinte, que eu vou sair do jogo Pronto, saí do jogo aqui, aqui você vai fazer o seguinte, ó Eu vou deixar o link pra você na descrição do vídeo aqui Tá? Você vai estar clicando no link aí É o link do Reinaldo mesmo, tá? O link original do Reinaldo mesmo Que você vai estar baixando aí Você vai clicar no link, vai ser direcionado aqui para o Google Drive, ó Tá certo? É o link original Olha lá, ó, o que eu falei, tá na 4.3, ó Então, é... é 1.48.5 E aqui, ó, só clicar aqui, ó, download Aqui, aguarde, vem aqui, ó, download Vai fazer o download, ó É 2GB, tá? Tá bem grande o mapa aqui, ó Tá o mapa BR Só esperar terminar aqui o download, ó E vai começar a fazer o download aqui Quando terminar o download, você faz o seguinte, ó Vou cancelar aqui, porque eu já fiz o download Pra facilitar aqui no vídeo Vou abrir aqui o... Quando você fizer o download, você vem aqui, ó Na pasta do Windows Explorer, dá um clique E aqui, você clica em downloads E vai estar aqui, ó Deixa eu apagar ele aqui, ó Vai carregar assim pra você, ó Quando você fizer o download, ó Você vai clicar com o botão direito Se tiver com o Windows 11, botão direito WinRar E põe aqui, ó Extrair para e clica aqui Agora, se for o Windows 10 Vem aqui, ó, botão direito Vem aqui, ó WinRar E extrair para o mapa BR Brasil, tá? Dá um clique aqui Se você não tiver o WinRar, tiver o 7Zip É a mesma coisa, ó 7Zip Vem aqui, ó Extrair para o mapa BR, tá? Dá um clique Aí tanto faz, beleza? Depois que terminar Vamos esperar terminar aqui, ó Ela é grandinha, né? Então vai demorar um pouquinho Vamos aguardar aqui Então, depois que extrair, ó Dá um clique na pasta Ó, dois cliques na pasta E vem aqui, ó Copia, ó Esse arquivo Esse arquivo E esse arquivo, ó O mapa BR, ó Sempre, ó .sscs .ss .ss, tá? Seleciona os três Copiar, né? Ctrl C Ou botão direito Copiar Agora vai lá em documentos Vem aqui, ó Número do truque, ó A pasta do Eurotruque Dois cliques E aqui, ó Mod Dois cliques E cola aqui dentro Ctrl V Ou botão direito Colar Eu não vou colar Porque eu já colei Já, tá certo? Então, vou fazer o seguinte Aqui, ó Vou sair aqui Tá? Vou abrir o jogo ali Deixa eu fazer a lixeira aqui Ó Vou abrir o jogo Depois que você colocou O mapa lá Você abre o jogo E aqui você vai fazer o seguinte Você vai criar um novo perfil Tá? Se você já tem um perfil No mapa BR Então é só atualizar Os mapas ali Tá? Só substituir os arquivos Aqui nos mods Vamos lá, ó Gerenciar perfis Aqui eu vou vir aqui em novo E aqui Vamos criar o nosso perfil Aqui você pode criar o seu perfil normal Que é o meu nome aqui, ó Alex Alex Vou colocar aqui, ó Mapa BR Só pra mim saber Mapa BR Brasil Pronto Vou selecionar aqui a foto Do motorista Vou pôr esse aqui O caminhão Aqui de sempre, tá? Aqui o nome da empresa Pronto Aqui você falou o seguinte Desmarca a nuvem aqui, tá? Deixa desmarcado Vem aqui, ó Você dá um clique E aqui, ó É o mapa, ó Você vai fazer o seguinte Você vai pôr nessa ordem aqui, ó Base 1 Base 2 E mapa BR Brasil Tá? Se não funcionar nessa ordem Você substitui Põe o mapa BR aqui embaixo, ó E põe base 1 Base 2 Tá? Vamos fazer o seguinte, ó Opa Vamos desabilitar tudo aqui Vamos fazer dessa forma aqui, ó Só pra gente testar É Mapa BR Brasil Base 1 E base 2 Tá? Se funcionar Como que você vai saber se funcionar? Se o jogo entrar Se ele não funcionar Vai fechar o jogo, tá? Ó Confirmar mudança Aguarda Pronto Aqui, ó Que é o detalhe, ó Tá? Não pula, ó Módulo de mapa, ó Tem que mudar, ó Europa Dá um clique E põe aqui, ó BR Brasil.mbd Dá um clique Pronto Feito isso Se você quiser desmarcar, pode desmarcar Se não quiser desmarcar, não desmarca Tanto faz Eu vou desmarcar Vou criar aqui Vai criar o perfil Pronto Agora é só entrar no jogo Dá um clique aqui Continuar o jogo Lembrando que eu tô na versão 1.48.5 Aqui pode pular o assistente E também se você é novo aqui no canal Se inscreva aqui também no canal Ó Então já abriu aqui já Pode dar um ok aqui, ó Tá? Se não aparecer nenhuma cidade aqui Talvez pode ser porque O seu tá errado lá Né? A ordem dos mapas Aí você altera lá Volta e altera a ordem dos mapas Beleza? Mas geralmente dá erro não Aqui você vai escolher a sua cidade Tá? Vou escolher uma cidade aqui Vou escolher Se eu ver Então Você vai escolher a sua cidade aqui Vou escolher essa aqui, ó Lá em Roraima E confirmar a seleção Aqui o tutorial Não quero ver Aguardo E pronto, ó Tá aí funcionando o nosso mapa Vou ativar a câmera zero aqui, ó Tá? E tá aqui, ó Nosso mapa Se você quer aprender a usar a câmera zero Já fiz vídeo aqui no canal Como usar a câmera zero Certo? Então o nosso destino é pra lá, ó Certo? Então tá aí o nosso mapa BR instalado E funcionando aí, ó Vamos ver o caminhão Então o caminhão tá aqui, ó Vou mudar a câmera E ó O caminhão funcionando perfeitamente aqui o jogo Tá certo? Então se gostou do vídeo Se inscreva no canal Quer participar do nosso grupo lá no WhatsApp também Participa o link na descrição pra você Lá sempre estamos fazendo comboio também Então vai lá E aí participa do grupo lá Só recomendo você fazer uma coisa antes de entrar no grupo, tá? Dá uma olhada nas regras do grupo Se você aceitar as regras Aí você entra e participa do grupo, tá certo? Então, no mais, é isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Que o vídeo realmente tenha ajudado você Se ajudou Convido você a compartilhar o nosso vídeo Convido você a se inscrever no nosso canal Então, até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí